Música Meus olhos coloridos Fazer refletir Estou sempre na vida De mais ou mais surgir Meu cabelo enrolado Todos querem me limitar Me diz que estou baratinado Não me querem me importar Mas você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Mas a verdade é que você Não me querem me importar Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se fala, se fala Se fala, se fala, se fala